Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, finalmente chegou a nossa raid aí do sexto aniversário parte 2, vocês podem ver aí, vocês já podem jogar ela, é a raid aí com o Gohan Ultimate como personagem principal, mas também tem o Goku God, vários outros personagens aqui que tão dando bônus bastante aí nessa raid né, pra você pegar várias recompensas. As recompensas são aquelas como a gente já tá acostumado né rapazi, vou mostrar aqui pra vocês ó, as medalhas do sexto aniversário, as medalhas da raid, também tem cristais se você jogar a primeira partida né, também tem bagulho de equipamento e por aí vai, borrachinha, várias coisas aí pra você pegar como recompensa e ainda temos a lojinha né, que é a melhor coisa do mundo, que é a lojinha que tem cristais, que tem multisepal de LF, também tem o sleeve aqui do bagulho do Daburá, outras coisas aqui mano, então mano, jogue a raid aí, vale muito a pena você jogar ela, show, recomendo aí, joga logo antes que ela suma de novo hein, e outra coisa rapaziada, quero falar aqui pra vocês, hoje ainda eu vou fazer um vídeo aí tentando pegar o Gohan Ultra pela última vez, ele vai embora daqui a 17 horas e eu vou tentar fazer aí mil e o passo grátis pra ver se a gente consegue pegar o nosso Gohan Ultra, beleza? É a última chance de tentar o Gohan Ultra aí nesse tempo mano, então vamos que vamos, me deseje boa sorte aí, porque mais tarde eu vou farmar os cristais da raid e jogar aqui pra, jogar os cristais na summon do Gohan, pra ver se eu pego ou não o nosso querido Gohan Ultra, que eu tava querendo muito ele, e aí depois, por ventura, se eu tiver mais cristais, eu talvez gaste mais no nosso querido e amado Gohan Ultimate aqui, entendeu? Mas, talvez, talvez, talvez eu guarde cristais pra parte 3 também, show? Tamo junto rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima é nóis!